Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 3 ações que eu tenho na carteira, que eu gosto, boas pagadoras de dividendos, ó, que pagam aí uma parte do lucro, vai para o seu bolso da empresa. Você é acionista, você também tem direito ao quê? A uma parte, a uma verba do lucro daquela empresa. Mas antes de eu falar detalhes importantes aqui desse vídeo, eu quero pedir o quê? O seu like. Dá o seu like, meu amor, eu fico aqui horas, deu problema no roteiro, a gente arruma, não tem problema, fica até 2 da manhã, 3 da manhã, eu venho aqui muito feliz, com muito respeito por você, para que você faça bons investimentos. Então dá o seu like para mim, para que a gente passe mais esse conteúdo, porque se você sair e não deixar o seu like, o YouTube fala, opa, não gostaram do vídeo. Então dá o seu like. Agora sim, vamos ao vídeo. Eu trouxe aqui top 3 ações que pagam dividendos, mas, lembrando, eu não avalio uma empresa, lembrando que quando você vira sócio, sócia de uma empresa, e compra ali ações, não são papéis que você vai jogar fora, assim, bolinha de papel e jogar fora, não. Você se torna sócio e sócia, saiba muito bem disso. Então eu trouxe aqui top 3 ações que pagam bons dividendos, historicamente, tá gente? Porque eu não vejo só 3 meses, 6 meses, não, eu vejo por um tempo, por um período, no mínimo aí, 3 anos, tá gente? Eu vou olhar o histórico, vou ver se a empresa faz sentido, se ela tem bons indicadores, se o balanço dela é bom, ela tem lucro, ela tem dívida, como que a empresa está no momento. Então eu vou olhar outros pontos. não compre atenção em mim, não vire sócio e sócia de uma empresa apenas pelos dividendos, tá certo? Às vezes aquele ano, a empresa pagou bom dividendo, e eu falo isso toda vez, porque tem muita gente que só vê o dividendo, e não é isso. A gente tem que avaliar primeiro o que a empresa faz. Tem muita gente que vai na onda do amigo, da amiga, e às vezes não sabe nem o que a empresa faz, pessoal. Então, tem que saber onde você está investindo. A primeira empresa, para mim, que eu tenho, gosto e paga bons dividendos, é ela, o Banco do Brasil. O código na bolsa, BBAS3. O Banco do Brasil, todo mundo já ouviu falar, tem o símbolozinho ali, que é bem característico, tem vá, se não em todos os estados do Brasil, muitos agro, o pessoal do agro investe ali pesado, é um banco que tem bom caixa, paga bons dividendos. Banco desde 1808, eu gosto, na minha visão, o Banco do Brasil sofreu muito, foi impactado de uma forma que eu não vi razão, porque ele é um bom banco. Inclusive, veio com um belíssimo resultado agora, recente, veio acima das expectativas dos analistas. Coloca aí para mim na tela, Catochinha, o resultado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil lucra 7,8 bilhões e anuncia mais 2 bilhões em proventos. Volta para mim, teve um crescimento aí de 54,8% de lucro frente ao trimestre lá do ano anterior, ao mesmo trimestre do ano anterior e já anunciou também pagamento de provento. Então, quer dizer, veio com um bom lucro, Catochinha, são 7,8 bilhões. Muito lindinho. É um belo caixa. Banco do Brasil, gente, não tenho que falar Banco Setor Perene, todo mundo precisa, todo mundo usa e eu gosto muito do Banco do Brasil. Agora, vamos avaliar um pouquinho, vamos saber dados importantes da empresa. Vou mostrar aqui para vocês, vem comigo aqui. Vamos lá aqui, ver o Banco do Brasil dados importantes. Então, a gente está vendo aqui o valor atual, 41,58, hoje teve um salto na data de hoje de 4%. O que a gente vê aqui, pessoal? O Dividend Yield que ele entregou nos últimos 12 meses foi de 7,36%. Lembrando que os bancos, tiveram que aumentar as provisões por medo de inalimplência, empréstimos na época da pandemia que infelizmente muitas pessoas tiveram que deixar de pagar, enfim, então aumentou as provisões a maioria dos bancos. E olha só o que a gente vê aqui. Primeiro de tudo, olha a cotação que a gente vê do valor da ação. Então, veja que, olha, a gente tem picos aqui, 47,54, aqui 46,69, derrapa aqui no valor da pandemia a cotação mas olha, ainda está na minha visão descontada. Tá, gente? Eu ainda acho que o Banco do Brasil é um bom banco, ótimo banco e está descontado o valor da ação. Agora, vamos descer aqui um pouquinho e vamos avaliar outras coisas importantes. Alguns indicadores de valuation. PL está em 5,84. O que isso quer dizer, Carol? Que você demoraria por volta de 5,84 anos para receber o dinheiro que você investiu novamente para o seu bolso no Banco do Brasil. O que você investiu no Banco do Brasil? Agora, vamos continuar aqui. Olha lá, PVP, preço sobre o valor do patrimônio. Tem muito valor patrimonial o banco. não é só o dinheiro, é a agência. Enfim, todos os imóveis que, por exemplo, o banco tem contam como valor patrimonial. Então, olha lá, o PVP está em 0,80. Ou seja, abaixo de 1, você está pagando com desconto. Por isso que eu estou comprando o Banco do Brasil. Eu, Carol, gosto do Banco do Brasil. E está com desconto. 0,80 está com desconto. Agora, descendo um pouquinho, o que a gente vê aqui, pessoal? Olha lá, o ROI acima de 10% em 13,75%. E o que é ROI? ROI é o retorno que o Banco do Brasil tem com o nosso valor, com o valor de terceiros que investem. E ele entrega um ROI de 13,75% acima de 10%. Para mim, está ok. Liquidez corrente do Banco do Brasil está em 7,70%. Atenção, o que é liquidez corrente? Preciso honrar minhas dívidas de curto prazo de 12 meses. acima de 1%, a empresa tem caixa. 1 para cima, a empresa tem caixa para honrar tranquilamente. O Banco do Brasil tem 7,70%, ou seja, 7 vezes mais para pagar as dívidas. Está tranquilo. É uma empresa que tem lucro, é uma empresa que está equilibrada e é uma empresa, na minha visão, que está barata. Então, para mim, agora a gente tem que olhar o que eu falei é a questão dos dividendos. Paga bom os dividendos? Vamos ver aqui também. Olha só, vamos descer aqui. Como eu disse, eu gosto de ver os últimos 5 anos e olha os dividendos do Banco do Brasil. São dividendos, sempre paga, tem picos aqui, mas, no modo geral, paga bons dividendos, reduziu em 2020, devido à pandemia, e olha só como paga no geral com os dividendos. Teve um pico pagando bem em agosto de 2022, também já anunciou provento e olha só os dividendos do Banco do Brasil. A segunda empresa que eu vou falar, mas, antes de mais nada, meu amor, dá o seu likezinho no vídeo, se inscreve no canal, mas ativa o sino. Para quê? Para você receber novos vídeos, sempre as notificações para ficar por dentro. Não é só um vídeo, vem estudar. Conhecimento é tudo para o investidor. Então, larga a mão de ser preguiçoso, preguiçosa e vem estudar. Agora, nós vamos para a nossa segunda ação que é ela, a transmissão paulista, código na bolsa, TRPL4. Transmissão paulista, como o próprio nome diz, faz transmissão de energia elétrica, está num setor que oscila menos, a gente sempre fala um setor que oscila menos, muitos investidores iniciantes têm as elétricas, eu, por exemplo, concordo, mas não é uma recomendação. Eu comecei sim também com a eletricidade, paga bons dividendos, a grande parte das empresas pagam bons dividendos e setor de transmissão, setor que ganha muito dinheiro e gasta menos. E a transmissão paulista faz isso. Agora, nós vamos falar o resultado da transmissão paulista e vamos explicar o porquê. Nós não avaliamos só um resultado, coloca na tela o resultado da transmissão paulista. transmissão paulista o lucro encolhe 70% no segundo trimestre de 2022 e vai a 74 milhões. Volta pra mim, o lucro caiu 70% aí no segundo trimestre de 2022 comparado ao mesmo trimestre lá do ano anterior. agora Carol, a empresa perdeu os fundamentos? Você vai vender por isso? Não, pessoal, eu não vou vender. Transmissão paulista é uma empresa boa, paga bons dividendos, tem um histórico bom. Agora, vamos voltar e vamos olhar alguns indicadores. O que a gente vê aqui primeiro? A cotação da transmissão paulista. A ação valorizou? Olha só como valorizou, olha como ela vem subindo, né? E aqui, na pandemia, sentiu também, foi um setor que sentiu menos, oscilou menos, mas ainda sente, sobe e continua subindo. Olha só, então vem de um histórico positivo, valorização da cota, a gente vê que vem subindo hoje, na data de hoje, custando R$23,45. Agora, pessoal, descendo, o que nós vamos ver aqui que é importante? Indicadores, fundamentalistas. Então, mesmo com essas notícias, a transmissão paulista não perdeu os fundamentos. Você vende uma empresa quando ela, de fato, perde fundamentos da minha visão. E outra coisa, o pessoal tem visão de longo prazo. Pra mim, a empresa é promissora, ela continua sendo promissora. Olha só o que a gente vê aqui, entregou o Dividend Yield nos últimos 12 meses de 6,33%. O PL em 5,46%. Atenção, é importante saber o que é PL. Se você não sabe, volta lá na primeira ação que eu expliquei. Olha só aqui, gente, o que é importante também, o PVP, indicando que está barata perante o valor patrimonial, está 0,99 abaixo de 1. Liquidez corrente, tem caixa pra honrar as dívidas de 12 meses, olha lá, em 7,49 acima de 1. Tem uma margem bruta que é 69,24%. O ROE, acima de 10, excelente em 18,13%. Veja lá na primeira ação, Carol, eu não sei o que é, veja lá pra que você saiba aí o que são os indicadores. O ROE, que em 15,71%, então vem com bons indicadores. E aí, os dividendos. Pô, Carol, eu quero saber dos dividendos. Vamos olhar aqui, nos últimos 5 anos, vamos dar uma olhada no histórico dos dividendos. E o que a gente vê, pessoal, olha, pagou bons dividendos aqui, tá certo? Em 2020, veio a época que a gente sabe, deu uma reduzida sim. Aí, volta aqui a subir, pessoal. Veja bem, olha, volta a subir, e agora deu uma queda, porque o lucro da empresa veio com resultado menor. Agora, é por isso que não paga bons dividendos? Não. Não é por isso, pagou, sempre pagou. Carol, vou sair vendendo transmissão paulista às minhas ações, porque estou vendo gente falar isso. A empresa não paga mais dividendos, vou sair vendendo tudo. Pessoal, calma. Calma, avalia a empresa, veja se você, né, faz sentido. não vai na onda da maré. Eu sempre falo isso. Ah, mas o analista tal falou, o outro falou. Calma, são opiniões diferentes. Paciência agora, veio um resultado. Mas, vamos esperar os resultados ao longo desse ano, dos próximos anos. Então, essa foi a transmissão paulista. E a nossa terceira empresa é mais uma elétrica que eu gosto muito, que é a Taesa, tá gente? A Taesa, que faz transmissão de energia elétrica. É uma ação muito queridinha por muitos. Eu gosto da Taesa, tá certo? Faz transmissão, a parte que mais ganha dinheiro, menos gasta, né, a gente tem ali, primeiro, né, nas hidrelétricas, a maior parte gera, depois a gente tem o setor ali de transmissão, que é um setor favorável. Coloca aí na tela o resultado da Taesa nesse segundo tri. Coloca aí pra mim. Taesa tem baixa de 19,2% do lucro no segundo trimestre de 2022, chegando a 564 milhões, pessoal. Então, teve aí, volta pra mim, teve aí uma queda no lucro, mostrou um segundo trimestre com, né, um resultado um pouquinho reduzido aí do lucro, certo, gente? Teve um recuo aí da receita líquida de 3% na comparação, né, com o mesmo período lá de 2021 do tri de 2021. Carol, mas agora, meu Deus, a empresa não vale mais a pena? Vale, tá, gente? Eu não vendo Taesa. Todo mundo aqui sabe que a Taesa é uma das minhas queridinhas, é uma das ações das minhas empresas que eu mais gosto. Então, isso aqui não me preocupa. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu coloquei o valor atual aqui, 14,19 centavos, e olha lá, a valorização em 5 anos da cotação da empresa. Então, a gente vê valorização subiu bem, olha lá, né, ela vem aqui de baixo em 2017 e valorizou bastante a cotação. Descendo aqui, vamos ver alguns indicadores da Taesa. Olha lá, PL de 7,04, lá na primeira ação expliquei o que é os indicadores, então, vá lá, está lá, confere. Está aqui com o PVP de 2,05, tem uma liquidez corrente de 3,09, ROE-BOM de 29,13%, o ROIC de 19,17%, e aqui tem outros também, margem líquida muito boa, 63,10%, e agora, vamos ver aí os dividendos, tá, gente? Lembrando que eu gosto de ver a história da empresa, então, eu vejo 5 anos, eu vou ver a história porque eu invisto a longo prazo, mas eu também vejo o que a empresa passou nos anos anteriores. O que a gente vê na Taesa? Ela paga dividendos, teve um pico aqui, ó, em 9 de maio de 2022, veja o pico que ela teve, mas ela é considerada uma boa pagadora de dividendos, é uma empresa consolidada, é uma empresa que está num setor perene, de eletricidade, então, gosto muito da Taesa, essa é a minha opinião, são as minhas 3 empresas que pagam aí, 3 top empresas que eu gosto, tenham na carteira e pagam bons dividendos e que eu gosto da empresa, que eu avalio uma série de coisas que eu ensinei para vocês e tem outras coisas. Agora, eu quero saber você aí, quais são 3 ações, 3 empresas que você gosta, tem na sua carteira para dividendos, com foco em dividendos, comenta aqui embaixo comigo, certo? Comprei ações nesse mês de agosto, quer saber? Faz o seguinte, sai desse vídeo, já vem aqui, confere lá, fiquem com Deus, um excelente dia, eu sempre falo, sempre vou falar, vou ao Brasil, um beijo, quem investe futuro agradece.